Que Deus te abençoe aonde quer que você esteja ouvindo a minha voz nesse momento. Nos próximos minutos desse vídeo, Deus vai falar com você. Por isso eu faço um convite muito precioso e muito especial para você que está chegando aqui. E sejam todos muito bem-vindos, nós estamos hoje no dia 2, no segundo dia da nossa grande corrente da oração de 21 dias de Daniel. Hoje Deus tem uma palavra muito preciosa para você. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele vai tirar todas as suas fraquezas. Hoje Deus vai te fazer ainda mais forte. Mesmo em meio a tempestade, você vai estar confiante. Mesmo em meio as tempestades, você vai estar ainda mais segura. Seguro. Fique à vontade em deixar aqui o seu comentário. Estamos ao vivo a partir desse momento. Seis horas da manhã sempre, nós estamos aqui todas as manhãs durante 21 dias. Hoje nós estamos no segundo dia da nossa corrente. Você sabe que há ventos que são destruidores. Há tempestades que são destruidoras. E há ventos que vêm para organizar o que foi tirado do seu devido lugar. Há ventos que vêm em nossa direção, que nos trazem boas coisas, bons sentimentos. Há uma frase muito conhecida quando recebemos uma pessoa que há muito tempo não a encontramos. Até dizemos, que bons ventos que bons ares te trazem a esse lugar. A Bíblia fala sobre um vento. A Bíblia fala sobre um vento. Um vento que quando desceu, que quando as pessoas ouviram o barulho do vento, elas foram cheias do Espírito Santo. Elas foram tomadas por um sentimento indescritível. Elas receberam, quando ouviram aquele vento e sentiram uma mudança para sempre na vida delas. Na vida delas. Pois, quando elas ouviram aquele vento, a Bíblia até usa dois termos. Um vento veemente e impetuoso. Impetuoso. Que encheu toda a casa onde as pessoas estavam. E a Bíblia diz que todos ali foram cheios do Espírito Santo. Sabe que quando desce sobre nós o Espírito Santo, que é esse vento do Espírito Santo, tudo que está em desordem, tudo que está fora do lugar, Deus, Ele conserta. E sabe o que o Senhor me disse antes de entrar aqui? Que Ele vai restaurar muitas famílias. Ele trouxe você nessa campanha, Ele tem trazido você aqui, para restaurar algumas áreas da sua vida que estão desorganizadas, bagunçadas. para restaurar o que não está bom. E existem muitas situações, muitas coisas em nossa vida que precisam melhorar. E esse vento, minha gente, Ele virá. Um vento impetuoso, um barulho de um vento, veemente, muito forte, a Bíblia diz, que vem no livro de Atos, capítulo 2, e versículo 2, diz bem assim, deixa eu ler para você aqui. E de repente, vem do céu, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, em que estavam sentados. E de repente, Atos, capítulo 2, e versículo 2. Em uma outra oportunidade, já tive o privilégio de, de falar sobre esse versículo, mas hoje nós estamos na corrente, dos 21 dias da oração de Daniel. E eu não poderia, de forma nenhuma, deixar de passar em branco, esse episódio de Atos, capítulo 2, eu vou te dizer o porquê. Porque para uma pessoa suportar a pressão, porque para uma pessoa suportar a guerra espiritual, que muitas vezes ela enfrenta no seu casamento, ela enfrenta no seu trabalho, com perseguições, com humilhações, porque para suportar o peso da batalha, ela precisa ter o Espírito Santo. Daniel, para suportar, para insistir, para ficar, para estar determinado, enquanto eu não orar, enquanto eu não for abençoado, enquanto o meu pedido não for atendido, eu não vou parar, com esse propósito, de três vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Daniel, ele não foi determinado para 21 dias, não. Ele foi determinado para que, quando Deus quisesse abençoá-lo, quando fosse o tempo dele, o Senhor poderia abençoá-lo. Mas ele jamais ia desistir do seu propósito. E antes de entrar aqui, eu estava meditando, que o vento do Espírito Santo, ele entrou, no coração de Daniel. Que o Espírito Santo, ele se apoderou, uma força maior, de garra e determinação, se apoderou de Daniel. Sabe por quê? Porque se não fosse o Espírito Santo, guardando, protegendo, dando força, Daniel não ia resistir. Deus está me dizendo hoje, que o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, descerá sobre você. Eu quero que você fique muito bem à vontade, em escrever aqui o seu comentário. Mas antes de escrever o seu comentário, você pode ficar à vontade, mas eu quero que você diga essa palavra de autoridade no mundo espiritual. Diga que é muito forte, eu preciso que todos vocês aqui, que estão assistindo a essa live, diga, Espírito Santo, desça sobre mim, e me envolva. Você pode escrever, você pode compartilhar esse vídeo, com essa frase, e você pode falar, Espírito Santo, desça sobre mim, e me envolva. Mais uma vez, com mais autoridade, vamos lá? Espírito Santo, desça sobre mim, e me envolva. Quando o Espírito Santo de Deus, nos envolve, a Bíblia fala um versículo, que diz o seguinte, descerá sobre ti, o Espírito Santo, descerá sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, te envolverá. Quando o Espírito Santo, desce sobre nós, não existe mais medo. eu já tive oportunidades aqui, de falar sobre Davi. Davi, quando enfrentou o gigante Golias, estava cheio de coragem, ele estava com o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, envolveu Davi, e o medo, não existiu mais. Davi esqueceu toda a lógica, que ele não sabia lutar, que ele, não tinha forças físicas, para vencer o gigante, que ele não tinha preparo suficiente, para vencer o gigante, mas, quando desceu o Espírito Santo, sobre Davi, ele disse, eu vou vencer. Ele será derrotado, ponto final. Todos que estavam assistindo, aquele combate, aquela luta, todos que estavam ali, de camarote, diziam, olha, esse menino, é maluco, esse menino, veio para morrer. Não. E quantas vezes, e quantas vezes, e quantas vezes, você ouviu dizer, essa pessoa não está bem. Essa pessoa é maluca, pensando dessa forma, agindo desse jeito. Você está cheio do Espírito Santo. Você está tomada de coragem, tomada de ousadia. eu conheci muitas pessoas que dizem, eu não tenho coragem, eu não tenho essa garra, eu não tenho essa determinação. Eu falei, meu irmão, deixa Jesus te envolver, deixa o Espírito Santo te envolver, e você vai mudar. E você vai mudar. O medo não vai mais existir, porque você vai ter coragem. A dúvida não vai mais existir, porque você vai ter a certeza. Você acha que o Daniel, ele foi para o combate espiritual, amanhã, tarde e noite, ele foi com medo? Não. Você sabe que Daniel foi ameaçado. Daniel, para de orar. Para de orar. E para muitas pessoas aqui, chegar aqui, esse horário, não foi fácil. Não está sendo fácil. Está sendo uma batalha espiritual. Eu sempre digo que, quando nós nos levantamos, como pessoas de autoridade, para mudar as nossas vidas, para mudar o nosso futuro, para mudar o nosso destino, quando nós nos posicionamos, o inimigo também se levanta. Mas quando você se levanta, com o Espírito Santo, com fé em Deus, com coragem, com garra, com determinação, você está primiciando a Deus. Você está, talvez você mudou a sua rotina. Você que nos assiste aqui no Brasil, em Portugal, é horário diferenciado, são quatro horas de diferença. Eu digo isso, porque nós temos milhões de pessoas, que nos assistem também em Portugal. Hoje nós estamos, minha gente, no dia dois, da campanha. no segundo dia da campanha. E eu quero ver você aqui, 21 dias, os 21 dias. Hoje nós estamos, dizendo, Senhor, eu assumi, esse compromisso, e eu vou até o final. Eu assumi, este compromisso, e aconteça o que acontecer, a vitória, já será minha. Eu já estou vendo ali na frente, como serei feliz. Eu já estou vendo ali na frente, como a minha família, será abençoada. Eu já estou vendo ali na frente, como eu desfrutarei das bênçãos que chegarão até mim. se sabe que há um versículo que eu aprecio muito, que fala assim, se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno, as bênçãos virão, e te alcançarão. Você sabe o que significa isso? Que você vai parar de correr, de correr atrás das coisas, de se antecipar, para querer coisas que, talvez não são, não são para estar na sua vida. A Bíblia diz que quando a gente ouve a voz de Deus, guarda os mandamentos, tem rotina, aqui nós temos rotina espiritual, foi feita uma preparação para estar aqui. Aqui nós temos rotina, se você fizer isso, você vai parar de ficar desesperada. Você vai sair do sufoco, e vai começar a viver um novo momento da sua vida. Uma nova etapa, a etapa da abundância, o momento que as coisas vão começar a funcionar. Quando eu falo isso, minha gente, deixa eu te falar, quando eu falo isso, há momentos na nossa vida, preste bem atenção no que eu vou te dizer, há momentos em nossa vida, em que todas as coisas começam a dar errado. Você já viveu esse momento. Há momentos, há dias que você se levanta, há meses, há épocas, em que paira uma área negativa, algo ruim, em que no mesmo mês, no mesmo mês, o carro estraga, a máquina de lavar roupa estraga, em que no mesmo ciclo, no mesmo sequência de tempo, você se machuca. Você sabe que há momentos, há situações, de áreas negativas, em que a vida começa a andar para trás, as coisas começam a dar errado. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Eu quero que você me responda. Você já viveu essa fase da sua vida? Em que as coisas, numa sequência assim, de tempo, não muito distante, você começou a perceber prejuízos. Poxa, mas que prejuízo? Não bastasse esse prejuízo? Já tem outro prejuízo aqui. Não bastasse isso, esse negócio aqui, ter dado errado, agora mais isso. Há momentos em que um vento de destruição, de prejuízo, ele se apodera, sabe? Ele se apodera. e esse vento de coisas erradas, de situações em que te causam prejuízo, esse vento vá para bem longe da sua vida. Esse vento vá para bem longe dos seus familiares. Esse vento vá para bem longe dos seus parentes. Esse vento, em nome de Jesus, vá para bem longe da sua casa. Eu chego aqui me arrepiar, porque eu sinto a presença de Deus aqui e sei, e sei que Ele está falando. Hoje nós estamos no segundo dia da nossa corrente de Daniel. Deixa eu perguntar para você aqui. Olha, eu sei que você está aqui. Viu? Eu estou te vendo aí. Deixa eu te pedir uma coisa, não passe esse vídeo sem nos compartilhar. Compartilha para que mais pessoas recebam esta mensagem. No fim, tem uma oração. Não saia desse vídeo sem antes receber a unção poderosa da oração do segundo dia da corrente de Daniel. Então, não passe. Você pode compartilhar nos grupos. Viu? Fique muito bem à vontade. Há pessoas aqui que estão vivendo, talvez você fale, ah, Fábio, eu não acredito em dias assim. Eu não acredito em áreas negativas. Não acredita? Há dias que a pessoa se acorda tão pesada, tão cansada, que ela nem entende o porquê. Poxa, mas eu estou cansada, não fiz nada, eu estou pesada, mas como assim? O que está acontecendo? Isso é uma área negativa. Isso é um espírito do mal que muitas vezes se apodera ali daquele ambiente e ele não sai enquanto você não tiver oração, porque a oração ela expulsa o mal. Viu? A oração ela expulsa toda a área negativa e é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos expulsar esses ventos contrários aí. Daniel, minha gente, ele foi cheio, revestido do Espírito Santo, ele foi revestido de força, de coragem, de garra, de determinação. Ele foi ameaçado. Olha, para com isso, Daniel. Viu? Para com isso. E mesmo Daniel sendo ameaçado de ir para uma cova dos leões, mesmo Daniel ali mesmo as pessoas ajudam, Daniel, para com isso. O inimigo estava preparando, sabe, o inimigo prepara as coisas para que muitas vezes nós venhamos desistir. E Daniel não desistiu do propósito, não desistiu do propósito e seguiu firme. Existem momentos na vida da gente em que o vento do Espírito Santo de Deus ele entra. Quando ele entra, tudo começa a dar certo. Quando esse vento começa a soprar em nossa direção, a vida começa a fluir de uma forma muito maravilhosa. Os negócios começam a dar certo. Viu? Os negócios começam a funcionar. O dinheiro começa a aparecer. A felicidade começa a vir que você nem sabe o porquê. Você sente uma alegria, uma satisfação, uma paz que você nem sabe de onde. Esse é o vento do Espírito Santo. vento do Espírito Santo, venha na minha direção. Diga, vento do Espírito Santo, venha hoje na minha direção. Vamos falar mais uma vez com fé aqui, você que está chegando no segundo dia da nossa corrente de Daniel, da oração dos 21 dias de Daniel. Vamos lá? vento do Espírito Santo sopra em minha direção. A Bíblia diz que eles ouviram um vento impetuoso, um barulho muito forte e de repente, e de repente, do nada, ali, de repente, eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Quando menos você esperar. Você e sua casa e sua família, vocês serão envolvidos com esse vento. E você vai começar a ter notícias boas. você vai começar a viver um novo momento, um momento diferenciado. Um momento que muita gente, escute isso, que muita gente vai dizer, poxa, mas que onda de sorte que ela está tendo, né? Olha que sorte que ela está tendo aí. Olha que momento bom. Que sorte. Parece que está vindo um mês da sorte. Não é sorte. Viu? Nunca é sorte. Sempre é o agir de Deus. Sempre é o mover do Espírito Santo envolvendo. Quando você tiver cheio do Espírito Santo, virão pessoas negativas até você. e essa negatividade não vai te alcançar. Quando você estiver cheia desse vento impetuoso do Espírito Santo, virão pessoas pessimistas, querendo sugar a sua energia, mas eles não vão suportar muito, ficar falando muito tempo com você. Você vai estar tão cheio do Espírito Santo que as pessoas do mal escute o que vai acontecer. Escute o que vai acontecer. Que as pessoas do mal não vão ficar muito tempo, não vão conseguir ficar muito tempo conversando e muito menos olhando para o seu rosto. Sabe por quê? Porque as trevas não compactuam com a luz. Vai chegar um momento, meu irmão, que Deus vai restituir em dobro, dobrado, todos os estragos que o inimigo fez na sua vida amorosa, na sua vida sentimental. virá uma pessoa que preencherá todas as lacunas e esta pessoa será uma pessoa enviada por Deus. Sabe por quê? Porque muito tempo você fez o propósito, você se envolveu com Jesus, com Deus, com as coisas espirituais. Olha, e não tem como, não tem como aquilo que é ruim permanecer. Porque você está revestida do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Se prepare, se prepare, porque tem pessoas que vão se afastar de você. tem pessoas que não vão se sentir bem. Tem pessoas que vão estar desconfortáveis. Viu? Escute. Existem pessoas que vão estar desconfortáveis conversando com você. O Espírito Santo de Deus pôde no segundo dia da nossa corrente de Daniel. Da maior corrente, da corrente mais forte da internet. No segundo dia da corrente de Daniel. Tem pessoas que não vão conseguir muito ficar ao seu lado. Sabe por quê? Pessoas do mal que eu digo. Porque você estará muito cheia de Deus. o Espírito Santo vai te envolver que você vai atrair. Você vai começar a ser como um imã. Um imã que atrai somente as coisas boas. Um imã que atrai somente as pessoas boas. Pessoas que nem você. Olha o que vai acontecer. Olha o que Deus está me revelando que vai acontecer. Fábio, isso adivinha ação, isso é de Deus, Fábio. Não, existe duas coisas, duas diferenças entre adivinhação e revelação. Adivinhação é uma coisa e revelação é outra. A Bíblia fala que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Sabe o que nós estamos pensando? está em todos os lugares, pode todas as coisas. Deus conhece, meu irmão, o nosso presente, né, aqui. Deus conhece todo o nosso passado. Deus conhece o nosso futuro. E Ele pode nos revelar o que ali no futuro será bom, e o que ali no futuro nos causará estragos, danos, prejuízos. Então, se tão somente, escute isso, você estiver ligada em Deus, ligada nos céus, no Senhor, Ele vai te revelar. Primeira coisa, você vai ser como um imã, você vai atrair pessoas boas, você vai atrair coisas boas, sentimentos bons, você vai atrair o que é bom, o que é agradável. E agora, você vai ser um imã das bênçãos de Deus. Quando nós não estamos ligados, conectados com Deus, ligados, nos alimentando pela palavra de Deus, quando nós não estamos, nós somos como um imã, da mesma forma, e começamos a atrair negatividade, pessoas ruins, começamos a atrair fofocas, começamos a atrair, sabe, tanta coisa, que no fim do dia, você diz assim, olha, eu estou exausto, eu quero apenas tomar um banho e deitar. Porque você atraiu muita negatividade fora. Então, a partir de hoje, o Espírito Santo de Deus vai te envolver. o Espírito Santo de Deus te envolverá e você será tomada por esta força. Não haverá medo. Fábio, mas eu estou passando por uma batalha muito grande e eu não tenho medo, Fábio, eu não estou com medo. confiante. Eu vou enfrentar uma cirurgia, Fábio? Não estou com medo, não. Estou confiante. Você sabe que hoje, antes de entrar aqui pela madrugada, eu estava conversando com uma pessoa que ela estava testemunhando para mim, Fábio, eu já reprovei muitas vezes na prova de direção, escute isso, não sai daqui, eu já já vou orar, escute isso, eu já reprovei muitas vezes na prova de direção, quando ia dirigir, me dava um nervoso, me dava um nervoso, me dava um nervoso, eu esquecia, me dava um branco, eu ficava desesperado e esquecia, eu já estava desistindo, comecei a acompanhar as suas orações, pedi para você orar, Fábio, vou fazer a prova prática de habilitação e eu não quero mais que essa coisa ruim se apodere de mim, sabe o que que acontecia, uma área negativa se apoderava daquela mulher, quando ia fazer o teste de direção, vinha um desespero, e ela fazia tudo errado, tudo errado, e o que que acontecia, ela reprovava, ela teve muitos prejuízos financeiros, porque tinha que refazer a prova, refazer a prova, gastar dinheiro, gastar dinheiro, aí um tempo eu orei por ela, disse, não meu irmão, eu vou orar, mas primeiro faça a corrente de sete dias, antes de você fazer de novo, faça a corrente de sete dias, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus te envolve, que esse mal, ele se afaste, ela fez a corrente da quebra de maldições, quebra das muralhas, quebra de maldições, então ela fez a corrente e foi fazer a prova, essa madrugada estava dizendo, eu estava conversando pelo Instagram, você que não segue nosso Instagram, manda mensagem lá, então, depois da campanha dos sete dias, quebrando as maldições, ela voltou a fazer a prova teórica, e ela estava me dizendo, Fábio, quando eu fui, eu fui tomada por uma coisa, eu nem me lembrava o que era medo, o instrutor que me reprovou, ele disse assim, oi, como é que está, você está com medo hoje? Não, eu estou mais confiante do que nunca, hoje é o dia, eu comecei a falar algumas coisas, ela falou para ele, que eu nem sei de onde eu tirei, mas eu falei, eu estava tão confiante, mas tão confiante, que ele mesmo sofreu impacto com a minha confiança, Fábio, fui fazer a prova, comecei a dirigir, sentei no carro, coloquei o cinto de segurança, fiz todos os desafios, confiante, tranquila, calma, parecia que eu dirigi, que eu fazia isso há muito tempo, e quando eu cheguei de volta, desliguei a chave do carro, ele disse, olha, nunca ver uma pessoa assim como você, você mudou, veja o que ele falou, você mudou da água para o vinho, que simpatia que você fez, você foi aonde que aconteceu isso que você mudou da água para o vinho, como você pode, como que, eu me lembro que você reprovou várias vezes, você sempre foi uma pessoa medrosa, desesperada ali, e como que você mudou da água, o que que aconteceu com você, que simpatia que você fez, e ela estava dizendo, não, eu fiz uma corrente de uma campanha, eu estou seguindo o Fábio Nunes, motivação pela internet, e o Espírito Santo, Deus falou comigo e Deus está mudando, me mudando, Deus me mudou, isso é Deus, ele disse, qual que é o canal no Youtube, aí ela deu, a Fábio Nunes motivação está aqui, deu a nossa página, Fábio Nunes motivador, motivação, né, ele está seguindo agora, e ela diz, Fábio, eu não sei como agradecer a Deus, porque eu já tive muitos prejuízos, eu sempre fui muito medrosa, e o que Deus fez não tem explicação, as pessoas estão notando mudança, dizem que eu mudei, mas eu quase não percebo, você entende? às vezes, nós não percebemos, mas as pessoas percebem, ah Fábio, mas para mim eu estou normal, estou a mesma coisa, mas as pessoas percebem, viu, as pessoas vão começar perceber a sua mudança, a mudança da sua vida, e se você olhar um pouco para o passado, você vai ver o que Deus já fez, o seu comportamento já é outro, o seu comportamento é diferente, que o vento do Espírito Santo te envolve, você mude a cada dia, em nome de Jesus, agora eu vou orar por você, diga comigo, glória ao pai, glória ao filho, glória ao Espírito Santo, eu vou pedir duas coisas antes de orar agora, tá? Bom, se você não está seguindo aqui a nossa página, Fabio eu estou sempre ao vivo em duas páginas, somente duas, Fabio Nunes motivação e orações do Fabio Nunes, tá? Somente em duas, no canal do YouTube, gente, te inscreva para você não perder um vídeo do canal, se você nos assiste aqui pelo YouTube também, se você clica em seguir, vai aparecer seguindo, perdão, inscrever-se, em letras vermelhas, vai clicar, vai aparecer inscrito, é de graça, viu? depois, acima vai aparecer um símbolo de um sininho, você clica e só modifica para todas as notificações, pronto, você não vai perder um vídeo do canal YouTube, sempre vai te notificar, tá bom? É muito importante, antes da oração aqui, eu quero abençoar a todos os ofertantes do nosso ministério, os apoiadores, pai, que haja multiplicação, que essa pessoa não venha a ter mais prejuízos financeiros, multiplica, proteja o salário, proteja a renda, o rendimento que haja, meu Deus, a tua proteção que nada venha a estragar, que ela não venha a ter prejuízos, abençoe a fidelidade de cada um, que haja multiplicação, todos que estão enviando aqui através de estrelas, através do nosso e-mail, do nosso Pix, abençoe todos em nome de Jesus Cristo, de que eu tomo posse e eu recebo, graças a Deus e amém. Bem, agora eu vou orar por você, você vai pedir que o Espírito Santo de Deus te envolva, tá? Você vai dizer Espírito Santo de Deus, me envolva, Espírito Santo de Deus, venha sobre mim. Vamos lá, Espírito Santo de Deus, nos envolva. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Espírito Santo de Deus, nos envolva. Espírito Santo de Deus venha sobre nós Espírito Santo de Deus toma minha vida nos envolva venha sobre nós que essa pessoa venha ter a partir de hoje coragem que o Senhor venha mudar a história da vida dela a partir de agora dos próximos dias obrigado meu Deus porque nós estamos hoje no segundo dia da corrente da oração de Daniel 21 dias o segundo dia eu peço uma benção específica, especial abençoe todos em nome de Jesus, todos que vão estar também meu Pai as 3 horas da tarde aqui pelo Facebook as 9 horas da noite pelo Facebook, as 13 e meia pelo Youtube e as 20 horas pelo Youtube abençoe todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo diga, eu creio e recebo graças a Deus e assim eu termino o meu voto amém eu concluo mais um mais uma oração louvado seja a Deus diga amém se Deus abençoa a sua vida nesta nesta palavra nesta mensagem nesta oração convide mais pessoas dá tempo ainda convide mais pessoas nós estamos assim no segundo dia aqui da corrente da oração dos 21 dias de Daniel amém Deus te envolva que o Espírito Santo de Deus te envolva e te abençoe que o Senhor te guarde amém